Eu não lhe dei o dom, por que você não quer usar? Eu lhe dei o dom de profecia, por que você tem recordado? Tenho lhe dado mensagem, você tá resistindo, mas eu não coloquei na sua boca. Eu estou colocando autoridade na sua boca. Eu não lhe dei o dom, por que você tem recordado? Canta, eu quero tomar você nos meus cânticos, por que você está se segurando em a sua fantasia? Não se preocupe com a repercussão, eu sou o seu dono. O dom fui eu que lhe dei, a mensagem eu lhe confiei, o talento fui eu que depositei. Use, use para a minha glória.